O meu sogro esses dias chegou pra mim e ele ficou muito... Ele não concorda com as minhas atitudes aqui, né? Eu vejo muita raiva nos seus vídeos, o seu linguajar, às vezes você espanta as pessoas do seu canal, pessoas que poderiam estar ouvindo alguma coisa edificante. Eu vejo que você quer edificar as pessoas e tal, eu não concordo com a linguagem que você está utilizando. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo disso tudo, do canal e tal? Eu parei pra pensar e eu dei uma resposta que é a sinceridade. O que eu quero? Qual é o meu objetivo com esse canal? Eu quero destruir tudo. Eu quero destruir tudo. Aquilo que eu sinto é o ódio mais puro, mais cristalino por este mundo aqui. Destruir tudo mesmo, entendeu? Porque não tem jeito, brother. Não tem como você conviver com tanta corrupção, não tem como você conviver com tanta nojeira, não tem como você conviver com as relações humanas jogadas na lama, jogadas com as pessoas chafurdando como bestas, como animais o dia inteiro, entendeu? A vida humana sendo desrespeitada toda hora, a todo momento, por gente que inclusive se diz ser conservadora e não é. Aquela esperança que nós tínhamos em 2018 de ter um Brasil um pouco melhor, vocês lembram lá o comemorando feliz e tal, a luz no final do túnel era um trem. A luz no fim do túnel era um trem. É destruir mesmo. Não vos conformeis com o mundo. Não dá pra se conformar com isso daqui, cara. Como eu disse no começo do vídeo, o apocalipse deixou de ser um temor pra se tornar uma esperança por esse mundo. Por que você não se consome tudo no fogo mesmo? Não tem jeito, cara. Olha isso daqui. E... E... Obrigado.